Música O governador Tarso Genro foi homenageado nesta segunda-feira pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul devido aos investimentos direcionados à instituição durante a sua gestão. Vai ficar como marca da gestão do governador Tarso Genro essa possibilidade que ampliou recursos para todas as universidades do estado além de outras instituições de pesquisa totalizando 55 instituições que recebem recursos na forma de bolsas recursos para pesquisa científica e até mesmo nós realizamos um edital em parceria com a FINEP para micro e pequenas empresas de base tecnológica. Na mesma tarde, o governador também recebeu visita da nova diretoria eleita da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul para os próximos quatro anos. Segundo a reitora da UERGS, Arisa Araújo, na oportunidade foram debatidos os avanços recentes conquistados pela instituição. E para nós, enquanto instituição, é fundamental até para consolidarmos todo esse processo democrático que vivemos e também trazer ao governador o quanto nesses quatro anos a UERGS cresceu em número de professores, em número de funcionários. Não é suficiente? Não. Mas temos hoje um fôlego e nos dá a condição de sonharmos com a consolidação cada dia mais e também com a possibilidade de termos pós-graduação nas várias regiões onde estamos, principalmente nos sete campos regionais, que hoje a UERGS é dividida em 24 unidades. Segundo o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Kleber Prodanov, o investimento na área cresceu 741% no governo de Tarso Genro. É um trabalho que a gente, ao longo desses quatro anos, procurou fortalecer muito. Hoje nós temos uma nova realidade na universidade e é importante que a nova reitora também tenha consciência desse projeto maior e dê continuidade àquelas coisas boas e possa ampliar. Foi ampliado muito o investimento que é feito na UERGS, passou de 21 a mais de 100 milhões propostas agora no orçamento de 2015 da universidade, cresceu muito o número de professores, o ingresso de alunos e nós temos uma outra realidade. A FAPEX nós estamos aí no meio das, no final, na verdade, no final das comemorações dos 50 anos. A FAPEX também foi uma instituição que se trabalhou muito para recuperar. Hoje ela tem uma nova sede condizente com a sua posição no Brasil. Ela já chegou a ser a penúltima fundação em termos de recursos e conseguiu recuperar. Então foram investidos mais de 200 milhões na FAPEX. Os funcionários têm um plano de cargo de salários, também graças ao trabalho do governador e dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros da Assembleia Legislativa.